Fala família, boa noite, tranquilo? Tudo bem com vocês? Tô aqui fazendo mais um vídeo aqui, mostrando aqui a baia aqui entre os filhotes aqui Tá aqui a raçãozinha premier, que é a papinha, no caso a gente tá fazendo aqui Vasilha limpinha, água Tá aqui a baiazinha com jornal, que é pra absorver o cocô e o xixi dos cachorros, certo? Acabei de limpar aqui certinho, botei aqui pra eles Daqui a pouco eu vou passar eles pra cá, que eu tô dando uma limpeza aqui Acabei de limpar os filhotes também Os filhotes hoje estão com 67 dias de vida, né? No caso, praticamente dois meses aí Vou mostrar aqui pra vocês a parte que é a nossa baia, né? Que a gente fez aqui certinho pra ficar os filhotes Tem um ralo aqui também que é pra descer a água A vasilha de água também nessa vasilha de alumínio, que é pra água não esquentar Que é no caso já pra ficar num recipiente bom, né? A vasilha também aqui da ração Então, tá tudo certinho aqui agora Só botar os filhotinhos e amanhã voltar pra limpar, né? Agora já são umas 6 horas, né? No caso Tá aqui tudo certinho, jornalzinho, a baia Graças a Deus aí estamos firmes e fortes Deus está nos ajudando E em breve vamos ter meada de pit monster agora Nessa baia aqui a gente está deixando os bullies, né? Tem umas baiazinhas Tá vendo que eu corto aqui Então, pessoal Se vocês gostou aí, espero que vocês curtem e compartilhem aí, beleza? Em breve vamos estar lançando mais vídeos aí Mostrando tudinho aí do nosso trabalho Muito obrigado Obrigado